A dor de uma mãe que perdeu o filho parece não ter fim. Para ter forças, dona Aparecida Rabelo se apega às boas lembranças de Marcelo. Filho muito bom. Ele preocupava com a gente, sabe? Ele importava com a gente. Porque ficou seu pai cedo, né? Então ele era bom. Trabalhador, procurado os direitos dele para trabalhar, sabe? Era um filho bom. Ela ficou viúva quando os quatro filhos ainda eram novos. Marcelo conheceu Kelly e logo foram morar juntos. Moraram sete anos nos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Mas o relacionamento de mais de 20 anos acabou em tragédia. A gente não acredita que a pessoa como ser humano é capaz de tamanha crueldade, sabe? O arquiteto estava planejando assim, meses e meses, planejando aquilo, para fazer aquilo com aquela pessoa. Até executar o plano que tinha em mente. O crime aconteceu em 2019. Marcelo foi espancado e morto dentro de casa no setor balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. Kelly, a ex-mulher de Marcelo, teria planejado o crime com o Sebastião Jansen. Ele contratou o Luiz e o Maiterson pelo valor de sete mil reais. O motivo do crime seria os bens do casal. Ela queria ficar com o dinheiro da casa, tudo, que era o único bem que restou. Depois que eles delapidaram o resto tudo, o que sobrou foi isso. Ela queria o resto só para ela. Mesmo condenados pela justiça, a ex-mulher de Marcelo, o atual namorado dela e os outros dois envolvidos respondem o processo em liberdade. O julgamento aconteceu no último dia 13 de junho. Kelly Ramos foi condenada a 20 anos em regime inicialmente fechado. Sebastião, 14 anos e 7 meses. E os outros dois, 7 anos em regime aberto. Não houve punição, porque a pessoa que pegou quase 20 anos de cadeia, o outro 17 e sai pela porta da frente para esperar o julgamento, para recorrer em liberdade, não existe. Já tem 4 anos isso. Mais de 4 anos um pouco. Vai gastar mais quanto, para eles irem para a cadeia? Mais 4, 8, 5? Ninguém sabe. No meu parecer, não vi justiça. Porque os dois Uber, no caso o Materson e o Luiz, que com certeza foram eles que bateram muito no meu cunhado, que até então a gente não sabia dessas fraturas do rosto, ficamos sabendo lá. E pegar 7 anos e querer recorrer para que essa pena diminua, né? E quanto tempo vão ficar presos? O que a família quer é a pena que seja a máxima, não é redução, não. Eles estão gozando de vida, estão todo mundo aí. Agora a gente quer justiça. E aí E aí E aí